É verdade, a Receita disponibiliza mais um meio frente a essa questão da pandemia para que o interessado possa regularizar o seu CPF. A oportunidade que nós temos agora é através do Telegram. O cidadão pode solicitar a sua regularização, caso ele não tenha conseguido fazer a sua inscrição no auxílio emergencial ou outros auxílios frente ao governo, como também a suspensão do seu contrato ou a redução do seu jornal de trabalho. Ele pode solicitar a sua regularização ou atualização do seu CPF via o Telegram. O Telegram vai ter um diálogo com ele de forma que não terá erro nem dificuldades para ele solicitar. Ele vai anexar alguns documentos, documentos pessoais, comprovante de endereço, título de eleitor e a Receita Federal vai responder ele com precisão de forma regularizar o seu CPF. Nós acompanhamos, Zé Aureliano, no início da pandemia, logo quando o governo federal anunciou o auxílio emergencial dos 600 reais, uma corrida. Muitas pessoas que estavam com o CPF não regularizado procuraram a Receita Federal, teve fila, teve aglomeração. Então isso não vai acontecer mais. As pessoas vão poder fazer tudo de casa. É uma facilidade, claro, muito grande. Quais são as principais irregularidades nos CPFs? Gente que deixou de votar? O que acontece? Qual é a situação mais comum? Verdade. São problemas de erro no nome, problemas frente ao Tribunal Regional Eleitoral, a vez deixou de votar, tem aplicações de multa, o erro na data de nascimento. São diversas situações em que o CPF fica suspenso. Aí ele não consegue realmente fazer seu cadastro junto ao aplicativo da Caixa Econômica Federal e tem que procurar a Receita para fazer a sua regularização. Além do Telegã, nós temos também outros meios disponíveis na internet para que ele possa solicitar a sua regularização. Realmente não tem mais essa aglomeração frente à Receita Federal que nós tivemos há algum tempo devido a essas outras oportunidades que nós estamos colocando à disposição para a regularização do CPF. Doutora, a gente está aqui. O Kiki fechou para a gente mostrar o Telegram é um aplicativo que poucas pessoas conhecem e não é todo mundo que conhece. É minha sobrinha aqui, viu gente? Coisa mais linda da minha vida. A gente abre aqui. O Telegram funciona assim como o WhatsApp, que é um aplicativo já bastante usado. É um aplicativo de mensagem, de conversa. Aqui a gente tem a lista de conversa como funciona mesmo o WhatsApp. Então é muito simples. Você baixa aí, o ícone dele está aqui na tela para você ver. Você baixa aí no seu celular e eu queria que o senhor explicasse. Então, para a gente encerrar, de uma forma bem didática, como é que a pessoa faz para entrar em contato com a Receita através do Telegram? Ele vai digitar ali na procura do Telegram, Receita Federal Oficial. E vai aparecer o endereço do chatbot para que ele possa fazer a sua solicitação. Ali tem uma conversa já estruturada, de forma que ele vai fazer a sua identificação completa, vai anexar uma documentação e vai dando ali, fazendo um passo a passo que não terá erro nenhum. Ali o Telegram vai encaminhar uma mensagem à equipe que trabalha de forma remota para respondê-lo de forma assim, o mais rápido possível, já informando sobre sua regularização, atualização do CPF ou requerendo alguma documentação complementar. Obrigada.